Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Foi instalado nessa semana em toda a orla de Tapes, banheiros químicos, para gerar mais conforto e higiene aos turistas e moradores da cidade. Os banheiros foram instalados na Praia da Pinvestre, na Praia do Bairro Pontal, na Praia do U e na praia localizada próximo à Senha de Campestre da ABB. Na temporada de verão passada, houve registro de casos de vandalismo em banheiros químicos. Por isso, a Prefeitura Municipal solicita que, caso você veja esse tipo de ação, informe imediatamente à Brigada Militar pelo fone 190. Música